O verão está chegando pra praia desse geral As novinha tão dançando, descendo de fio dentão E aí galera, esse vídeo eu vou falar um pouco pra vocês sobre o canal E eu mudei o nome do canal aí pra Rony Vlog Porque o canal eu vou falar sobre carro, sobre moto E vou falar um pouco sobre a minha vida pessoal também E espero que vocês curtem o canal aí Em breve vou lançar alguns vídeos pra vocês Que vocês deixem sugestões aí nos comentários Fazem um grande favor E ajudem na divulgação, se inscrevam, dá aquele like pra gente E é isso, em breve vou estar fazendo vídeos aí pra vocês sobre carro, sobre moto Vou colocar dicas da semana E é isso galera Dá aquele like pra nós e se inscreva no canal Abraço, fui! Diz aqui um tempo de luz com água de coco Não beijos